Isso é Tiago Camilo Hoje minha recaída não recai no seu papinho Essa tua raba não senta no meu colinho Não vai se achando só porque tu faz gostoso De cachorrada todo mundo entende um pouco De cachorrada todo mundo entende Hoje eu vou pra renda e vou chamar tuas amiguinhas Vai rolar uma misturinha só de raiva eu vou gostar Hoje eu vou pra renda e vou chamar tuas amiguinhas Vai rolar uma misturinha só de raiva eu vou gostar Todo mundo embraçando, as novinhas jogando É muito crazy com as baby revo, revoando Todo mundo embraçando, as novinhas jogando É muito crazy com as baby revoando Todo mundo embraçando, as novinhas jogando É muito peso e com as vezes Revoando É pra tocar no paredão Revoando Hoje minha recaída não recai no seu papim É só tu acabar não sentar no meu colinho Não vai se achando só porque tu faz gostoso De cachorrada todo mundo entende o povo De cachorrada todo mundo entende Hoje eu vou pra rave, vou chamar tuas amiguinhas Vai rolar uma misturinha, só de raiva eu vou postar Hoje eu vou pra rave, vou chamar tuas amiguinhas Vai rolar uma misturinha, só de raiva eu vou postar Todo mundo embraçando, as novinhas jogando É muito peso e com as baby Revo, Revoando Todo mundo embraçando, as novinhas jogando É muito peso e com as baby Revoando As novinhas jogando É muito peso e com as baby Todo mundo embraçando, as novinhas jogando É muito peso e com as baby Revoando Isso é Tiago Caminho Chama Revoando